Shalom, queridos, graça e paz. Vamos iniciar mais um momento de oração aqui. Enquanto as pessoas estão chegando, eu gostaria que você compartilhasse essa aiva, esse momento, com pessoas que você deseja abençoar, sua família, amigos, porque tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui tem só um objetivo, é nos bordar a vida de Deus e trazer libertação na vida das pessoas. Então você pode compartilhar com outras pessoas aí. E também, se você ainda não é inscrito nesse canal, você pode estar se inscrevendo aí e também curtindo esse vídeo, porque quanto mais curtido você estiver, mais relevância entenda-se que tem o que nós estamos fazendo. A ideia aqui não é uma propagação de marketing, mas é uma propagação do Evangelho do Senhor com esse objetivo de libertação e de abençoar vidas. Então, Shalom a você que está chegando aí. Glória a Deus para a tua vida. E hoje o altar que vamos estar mencionando, em nome de Jesus, quebrando aí na sua vida e na sua linhagem, é o altar do abuso. Esse é um tema muito importante e muito presente na vida das pessoas. E, por incrível que pareça, às vezes nós não temos nem a noção do quanto isso influencia. Quando falamos de abuso, nós não estamos falando apenas do abuso... Não existe abuso menos prejudicial. Todos eles são terríveis e aprisionam a alma. Entretanto, existem abusos que são mais comuns nós enfrentarmos. Por exemplo, o abuso sexual, que é algo muito comum. É um altar muito frequente. Mas o que nós vamos orar aqui é um altar que envolve todo tipo de abuso. Seja ele de violência, seja ele de palavras, agressão, seja ele de abuso sexual, abuso de autoridade, abuso de várias formas. Então, quando você estiver lembrando aí, e o Espírito Santo estiver colocando na tua mente, ele vai colocar na tua mente aquilo que você sofreu. E aí você vai ter a condição de ser liberto. Então, isso é importante de você perceber. Geralmente, alguns abusos aprisionam mais a alma do ser humano devido aos segredos que se colocam. É comum que o abusado abuse. Não estou falando como especialista aqui, porque não sou especialista na área. Minha esposa sim é psicóloga. Eu sou pastor aqui, mas a gente tem uma trajetória de vida já e de percepção. Então, geralmente, por que caracteriza um altar? Porque isso se repete. Como eu falei, o abusado geralmente vai abusar. Ele vai reproduzir aquilo que ele recebeu. Involuntariamente ou planejado. Isso depende do quanto ele foi despedaçado na sua alma pelo abuso que sofreu. Então, isso é uma coisa que eu tenho conversado aqui com vocês durante essas orações. A nossa alma, ela é fragmentável. Ela pode ser partida por aquilo que... O impacto pelo trauma que ela recebe. Abusos são traumáticos. E, às vezes, parte da tua alma, fragmentações da tua alma, são levadas pelos espíritos malignos a regiões do inferno, de sombra da morte, calabouços de aprisionamento. E as pessoas ficam presas nesses lugares e não conseguem progredir na sua vida. E, às vezes, nem entendem o porquê. Fruto da fragmentação do trauma do abuso. Então, existem vários traumas, mas o abuso é um que carrega muito dessas características. Então, em nome de Jesus, hoje, enquanto nós estivermos trabalhando com isso, você vai poder permitir que o Espírito Santo te conduza a essa libertação. Lembrando sempre que essa oração que é feita aqui é um modelo de oração e que abençoa a sua vida, sim. Só de você ouvir ela aí na sua casa, você já está proferindo isso, já vai abençoando a sua vida. Agora, quando você declara essa oração, e eu sempre recomendo que você possa parar e depois escutar ele de uma forma mais lenta, repetindo as palavras que eu vou dizer aqui, porque daí a tua boca falando, essa autoridade da libertação, vai passar pelo teu corpo, vai passar pela tua boca, e o mundo espiritual não vai ouvir de mim. Como sacerdote aqui nessas orações, como pastor, eu posso interceder por você, e é isso que faço. Mas se você declarar isso com a sua boca, ainda tem um efeito mais poderoso, porque não se trata daquilo que você ouviu, mas se trata daquilo que você proclamou. E como você sabe, nossas palavras têm poder, podem gerar morte e vida, segundo a palavra. Então, que você possa, com a tua boca, proclamar vida no teu território. Alguns abusos que acontecem, eles guardam segredos. Às vezes, já atendemos casos, já vimos, que, principalmente no abuso sexual, e nos outros verbais também, há sempre um código de silêncio. Às vezes, a mãe nunca contou pra uma filha que ela tinha sido abusada. E daí ela foi abusada pelo pai, no caso, que é o avô da neta. Isso aqui é muito terrível que eu tô falando pra vocês, mas pra vocês entenderem como é que funciona esse altar maligno. E aí, o que que acontece? Pra não desmoralizar, pra não trazer prejuízo, a mãe guardou o segredo que foi abusado pelo pai. E o pai depois abusa a neta. E aí, a neta, que é a filha dessa mãe que já tinha sido abusada, fala pra mãe. E a mãe sabe que foi abusada e sabe do abuso da filha. Olha que coisa maligna isso. Entretanto, a mãe tenta dizer assim, ó, minha filha ou meu filho vão deixar isso aqui entre nós, não vamos criar tumulto, não vamos deixar que isso se espalhe. Ah, isso é uma fase, é o que aconteceu. Então, olha só, sempre essa parte velada que traz coisas escondidas é o lugar onde Satanás pode desenvolver a sua semente e trazer multiplicação. Queridos, nessa tarde, eu quero dizer pra você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga à luz tudo aquilo que está ferindo você, tudo aquilo que na sua linhagem sanguínea aconteceu, e que haja libertação. Porque pra isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, e o pai não sonhou. O justo juízo, o qual nós vamos entrar no seu tribunal para destruir altares daqui a pouco, ele não planejou no teu livro de destino que você sofresse abuso algum. Ele te criou para ser feliz, para prosperar, e para ver através das pessoas na Terra, sejam os teus pais, sejam os responsáveis por você, a projeção da imagem dele. Infelizmente, o ser humano é fruto de interferência, muitas interferências da parte maligna da vida sem Deus. E sofremos situações que trazem tristeza ao coração do pai e prejuízos à nossa vida. Mas a boa notícia é que o Senhor tem capacidade, Ele deseja isso, por mais que... Por que estou falando isso que tem capacidade? Porque as pessoas estão tão aprisionadas no abuso que ela acha que já não tem mais solução. Eu quero dizer para você, tem solução sim. O nosso Jesus, com o seu poderoso sangue, pode mudar a tua história. E pode entrar aí na tua linhagem sanguínea, e começar lá do passado, onde você não sabe nem a origem de qual foi o primeiro abuso. E destruir toda obra, todo abuso, seja verbal, seja físico, seja emocional, seja de autoridade, seja o abuso que for, até mesmo sexual. Ele tem hoje um bálsamo para derramar na tua vida e uma libertação. E muito mais, uma ordem de restrição, para que Satanás não possa mais perdurar isso e dar continuidade nessa situação. Hoje, em nome de Jesus, cessa na tua vida todo altar do abuso, se você assim decidir e se você assim proclamar com a tua boca, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos, então, orar. Espero que você já tenha compartilhado com alguém. Peço mais uma vez, se você ainda não curtiu esse vídeo, pode curtir. Se você não compartilhou com alguém ainda, compartilhe agora, ao momento, e nós vamos estar orando juntos. E se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva e esteja atento. Ative o sininho das notificações para que sempre nos horários que nós temos as orações, na parte da manhã, oração apostólica, e na parte da tarde, oração nos seminários celestiais, você possa estar junto conosco e ser abençoado pelo Espírito Santo de Deus que tem conduzido toda essa jornada aí de revelação e de intercessão e oração no Senhor. Vamos orar, então, queridos, destruindo hoje o altar do abuso, em nome de Jesus. Pai Celestial, santo é o teu nome, digno de ser louvado. Eu te adoro e te adoro em nome de Jesus. Que o teu reino se manifeste em minha vida, como é no céu. Pleitei a minha causa, ó Senhor, com aqueles que lutam comigo. Lute contra qualquer entidade ou pessoa que esteja lutando contra mim. Pai Celestial, está escrito no Salmo 27,6, e agora a minha cabeça será elevada acima dos meus inimigos, ao meu redor. Na sua tenda, oferecerei sacrifícios com júbilo. Cantarei. Sim, cantarei louvores, ó Senhor. Abba, eu dirijo minha adoração ao coro celestial. E aos teus anjos e a multidão de testemunhas em nome de Jesus. Pai Celestial, estou solicitando o privilégio de comparecer perante o tribunal do ancião de Dias, de acordo com o que foi revelado ao profeta Daniel. Em nome de Jesus, eu oro. Pai Celestial, estou em seu tribunal real por causa do sangue e da obra consumada de Jesus na cruz. Eu vim para receber seu julgamento justo, sobre minha vida contra o espírito e o altar do abuso que Satanás plantou na minha liagem de gerações. Pai Celestial, eu chamo seus santos anjos para serem testemunhas do meu processo e julgamento justo do altar, do mal, do abuso. Eu decreto e declaro que esse altar maligno de abuso não continuará a controlar minha vontade, mente e emoções, nem controlará as minhas respostas aos relacionamentos divinos que preciso para alcançar meu destino dado por Deus aqui na Terra. Em nome de Jesus, eu oro. Pai Celestial, tua palavra diz em 1 João 2, 1 e 2, que Jesus é o meu advogado. Eu te agradeço porque ele é o meu fiel advogado perante o justo juiz no Tribunal do Céu. Senhor Jesus, eu entrego os meus direitos de autorrepresentação e convoco o meu advogado para me ajudar e pleitear o meu caso perante o juiz justo e processar o mal do altar do abuso que Satanás plantou na minha linhagem. Peço também ao bendito Espírito Santo, que é o mais alto oficial dos tribunais do céu aqui na Terra, que me torne sensível aos procedimentos desse tribunal, a fim de processar com sucesso o altar do mal do abuso em nome de Jesus. Pai Celestial, mesmo estando em teu tribunal real, me apresento como um sacrifício vivo, santo, e agradável diante de ti, de acordo com Romanos 12.1. Pai Celestial, justo juiz, eu convoco o altar do abuso em minha linhagem e o ídolo que está sobre ele para aparecerem em seu tribunal real para enfrentar o processo em nome de Jesus. Pois está escrito em 1 Coríntios 6.3, vocês não sabem que nós julgaremos os anjos? Quanto mais, então, os assuntos dessa vida? Pai Celestial, exerço minha autoridade dada por Deus em Cristo Jesus para julgar demônios e principados. Em nome de Jesus eu oro. Justo juiz, também está escrito na constituição do teu reino em 1 João 3.8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pai Celestial, com toda a humildade, enquanto renuncio ao espírito de orgulho, escolho concordar rapidamente com as acusações legais de meu adversário Satanás. Justo juiz, todas as acusações que Satanás fez contra mim e minha linhagem nesses tribunais são verdadeiras. Aqui são os relatos que Satanás leva diante do Senhor do tribunal nos céus. A Bíblia fala que ele é o acusador que está dia e de noite nos acusando. Então, Mateus 5.25 diz que é para nós entrarmos em acordo com o adversário. Ou seja, que nós temos que concordar que de fato essas coisas foram feitas e que você nada pode fazer. Mas, graças ao sangue de Jesus, você entra lá com a causa ganha. Mas, precisa aplicar esse sangue e é o que você está fazendo nesse momento em nome de Jesus. Pai Celestial, eu me arrependo de minhas transgressões pessoais e dos pecados e iniquidades dos meus antepassados que abriram a porta para o Espírito e o altar de abuso oprimir a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Senhor, cada pecado de meus antepassados que o inimigo está usando como um direito legal para construir casos contra mim e negar meu destino, peço que o sangue de Jesus simplesmente os lave. Arrependo-me de todas as vezes que operei no espírito de abuso. Eu me arrependo de cada palavra dura que feriu a alma de outra pessoa. Também me arrependo das maldições de palavras auto-infringidas e de todas as alianças com demônios que existiram em minha linhagem ancestral. Estou pedindo que toda aliança com poderes demoníacos seja agora revogada e que seu direito de me reivindicar a autoridade de seu Cristo. Perdão, o direito de Satanás reivindicar seja destruído agora em nome de Jesus. Pai Celestial, é meu desejo sincero me divorciar do espírito e do altar do abuso. Devolvo tudo e qualquer coisa que o diabo disse que veio do seu reino. Eu só quero o que o sangue de Jesus garantiu para mim. Eu também perdoo todas as pessoas que me abusaram espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em nome de Jesus. Olha que parte poderosa. Queridos, o perdão não é algo que você dá para as pessoas, é um benefício para você. E comentava nesse final de semana na igreja que às vezes nós não conseguimos perceber isso, que o perdão de Cristo é o que nos habilita a estar diante dele. Jesus foi capaz de perdoar toda a humanidade. Nós precisamos também liberar o perdão porque isso faz bem para a nossa vida e manifesta a vida de Cristo em nós. Justo juiz, apelo ao sangue de Jesus para eliminar todas as minhas falhas, transgressões e iniquidades em nome de Jesus. Recebo pela fé o poder purificador do sangue de Jesus. Pai celestial, com base na obra concluída de Jesus, em meu arrependimento sincero, eu agora prossigo no tribunal do céu para descartar todas as acusações de Satanás contra mim e minha linhagem em nome de Jesus. Pois está escrito que o acusador dos nossos irmãos foi expulso do céu. Aleluia. O garganta está pegando um pouquinho. Já deu mudança de temperatura de novo aí, queridos. Já deu uma raspadinha aqui na garganta. Nós vamos continuar aqui. Justo juiz, apelo ao sangue de Jesus para eliminar todas as minhas falhas, transgressões e iniquidades em nome de Jesus. Recebo pela fé o poder purificador do sangue de Jesus. Pai celestial, com base na obra concluída de Jesus e meu arrependimento sincero, eu agora prossigo no tribunal do céu para descartar todas as acusações de Satanás contra a minha linhagem em nome de Jesus. Justo juiz, com base nas escrituras acima mencionada, fica claro que o espírito do altar de abuso se permitido causaria grande dano à minha vida, destino e também afundiria danos irreparáveis aos propósitos de Deus. Peço que todo direito legal que o espírito e altar de abuso está segurando seja revogado no glorioso nome de Jesus. Justo juiz, com base nas escrituras acima mencionada, é claro que me qualifico para uma ordem de restrição divina contra o altar do abuso e o ídolo que está assentado sobre ele em nome de Jesus. A escritura que nós apresentamos aqui, acho que eu pulei a frase na hora que eu fui tomar água aqui, é Jeremias 30, 17. Então, você pode anotar aí para fazer essa leitura depois. Pai Celestial, receba essa ordem de restrição divina e liminar permanente pela fé em nome de Jesus. Pois está escrito na constituição do teu reino em Hebreus 11, 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Eu acredito e declaro pela fé que o Espírito e o altar do abuso em minha vida foram julgados em nome de Jesus. Pai Celestial, Justo Juiz, peço agora que cele o meu veredito justo contra o Espírito e o altar de abuso no precioso sangue de Jesus. Que você também cubra com o sangue de Jesus todos os meus procedimentos legais nesse tribunal em nome de Jesus. Eu decreto e declaro que meu veredito justo de libertação e rompimento do altar maligno do abuso está agora garantido nos documentos dos tribunais celestiais, pois está escrito no Evangelho de João capítulo 8, 36. Assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu decreto e declaro que estou livre do altar maligno do abuso em nome de Jesus. Amém. e amém. Aleluia, queridos. Que você possa anotar essa data e que você tenha isso como um registro. Tenho aconselhado você que tem participado dessas orações que faça um registro de cada oração, mesmo que você acompanhe aqui pelo YouTube, mas que você possa anotar e guardar as datas. E também quero pedir para você que está participando aqui que entre em contato conosco se há algum testemunho ou você pode escrever até mesmo nos comentários aqui aquilo que você já percebeu que o Espírito Santo já mudou e começou a operar na sua vida através dessas orações de quebra de altares. Porque isso vai motivar os nossos irmãos a prosseguirem firme. E também o testemunho ele mostra a glória de Deus. Porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui não é uma ação religiosa. É poder de Deus para libertar a sua vida e para que você possa a cada momento crescer mais e mais no conhecimento e na vida de Deus. Queridos, o meu desejo é que você prospere em tudo que você fizer e que nenhum altar impeça aquilo que o Senhor já escreveu no teu livro de destino, qual está escrito lá no Salmo 139, que todos esses dias foram escritos antes mesmo de qualquer um deles existir. Deus não tem planos ruins para você. Ele tem planos de bênção para dar o futuro que ele deseja e que você possa se apropriar em nome de Jesus pela fé e através dos tribunais celestiais ter a sentença ou veredito favorável para que você possa viver tudo aquilo que Deus sonhou para você, para a sua casa, para a sua família e para o seu território em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família e que você possa desfrutar da bondade de Deus mais e mais. Um beijo no teu coração, obrigado por estar junto, xalão, xalão.